Não me desrespeites, homenzinho! Tento nessa língua está calado Este é o meu mundo, não o teu Eu tenho amigos do outro lado É o eco, cavalheiros Uma coisinha que temos na Louisiana Um pequeno truque de salão Não se preocupem Sentem-se à mesa Pensamentos vou ler Se relaxarem poderei então Fazer o que eu quiser O futuro sei ler E também o posso mudar E na vossa alma e coração Tu tens alma, não tens, Lawrence? Vou fazer tudo acontecer Tenho vodo, tenho oodo Tantas coisas que eu nem sei E tenho amigos do outro lado Tenho amigos do outro lado As cartas, as cartas, as cartas vão dizer Presente, passado e o futuro vão ver As cartas, as cartas Tira três Tira três Vem ver o futuro Pois é a tua vez Do além e mar Rapaz, vens ao final E vejo que o teu sangue é real Também sou realeza Pelo lado da mãe Tu vives bem Mas dinheiro não há Tens de encontrar uma menina com pai rico por cá Os papais cortaram-te a moçada, hein, Playboy? Sim, é triste, mas cortaram Tu vais ter de dar o nó Mas não queres assentar Só queres ser livre Saltar de flor em flor Mas a liberdade é cara É o verde, é o verde, é o verde que queres Quando olho o teu futuro Vejo o verde que tu quiseres Contigo, velhoto, que eu tenho a dizer Uma vida a sofrer Tão maltratado pela mãe, pela mana e pelo humano E se tu casasses Serias pela mulher Mas no futuro eu estou a ver É o homem que tu sempre quiseste ser Aperta a mão Vá, rapazes E que tal um aperto de mão? Sim Estarás pronto Estarás pronto Centro transformador Centro reformador E o centro transmutador Já o sentes? Já estás a mudar Estás mesmo a mudar Será que vais gostar? Se não gostares Não me culpes Vai culpar os amigos Lá do outro lado Tens o que querias Tens o que querias Tens o que querias Do filme A Princesa e o Sapo Que é mais um daqueles filmes Que eu acho que deveria receber mais amor E não recebo Porque esta canção do Dr. Facilier É tipo Portanto, espero que tenham gostado De me ouvir cantá-la E se gostaram Não se esqueçam de deixar um gosto No botãozinho por baixo do vídeo Subscrevam o canal Se gostam deste tipo de conteúdo E ativem as notificações Para ficarem atentos aos novos vídeos Espero ver-vos então no próximo E até lá Uma grande beijoca Tchau